Música Gente, hoje eu to bem, sabe? Porque a live caiu Mas mulher, tu já ta em live Já ta um tempão, sabe? Caiu, mas ela ta lá É um engajamento É, foi isso ai Ai, eu to no trânsito Foi lá pro cu Sabe, o engajamento Ficou naquele espacinho entre o priquito e o cu Tem aquele espacinho Aquele fiozinho, aquele risquinho ali ó Onde fica a próstata Ali ó, ali que ta o engajamento Nesse momento, galera O engajamento ta na próstata Tava aí a Rebeca lá, a Rebeca Calma, é o trailer só Ai, não, não, não Já vou me esconder Errei Ah, então já vou me esconder mesmo O que achou de Envolver? Envolver? Envolver Da Anitta Ah, não sei Envolver Envolver É porque eu to ouvindo uma música aqui em inglês Ela falou Você achou de Envolver Eu falei Porra Eu não ouvi ainda É mole Que palhaçada Revolver 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 Arma Quando você fala muitas línguas Você acaba se Você acaba se confundindo Eu travei ali Eu travei ali Línguas Até as línguas perdidas Do antigo Egito Do Yu-Gi-Oh A gente se perde um pouco na pronúncia É mole É mole É mole O negócio de segurar elas Não, gente Travou ali Travou Pare de jogar A culpa no bug Ô Lucas Seu filha da puta É bug sim Porra Cura, cura Obrigada É bug sim Você Por que eu não iria jogar merda ali? E a maneira na sua cara Terminei Pega na sacolinha Jogar no carro dele Ah Falando que Mas ela ali Bugou mesmo Travou Não tomei meu chá Trava 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 Eu que montei o primeiro enigma do milênio Eu que montei o primeiro enigma do milênio Eu que montei o primeiro enigma do milênio Agora entende o que Seu cabelo às vezes tem que pintar né Que tá branco Vai tomar no cu Banhou o tirador aqui Ai meu deus Eita galera Ela perdeu Tá machucado aqui Tá machucado Tá machucado É aberto Você jurou Kinga Jurou É É Jorou É É Eu sei que vai fazer o dia Eu sei que vai fazer o dia É Aaaaaaaaaaa I Gredote mesmo Eu fiz também a confusão, viu? Você é confusão! Tô me curando? A paliça da Sheck não tá quebrada, gente! Se ela for pro base, vocês podem me levantar! Tô noventa! Tô oitenta por cento aqui! Ela vai derrubar a Demi! Ela vai quebrar a paliça da Sheck pra me pôr no base, me tipo, levanta aqui, ó! Vem, 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 vem! Ai, eu amo o cabelo de Screaming Shout! Levanta aqui, mulher, tu não vai levantar? Ah, vou levantar, mas calma, deixa eu me curar, né, que eu tô exausta! Ah, eu amo, eu amo! Vem pra paliça, vem pra paliça, Demi! Ai! Que Dani o quê, querida? Eu sou a Claudete! Pisa! Pisa que sapu, cabelo! Levantando a paliça que tá muito pesada! Foi aí, Dani! Eu levantei a paliça já, ela veio ficar aqui, ela veio pegar coisa! Ô, Beto, o que tá com esse cabelo aí? Que legal! Eu quero crer e citar, deixa eu sair! Agora cura, vai curadinho! Eu canso, eu quero crer e citar, deixa eu sair! Que legal! Não, não, não! Vou botar pra fazer tudo! Ô, Rogério! Tu quer lancer o doutor da Dani, tu vai lá na live da Dani, tá? Vem me merecer, não! Que que ela falou? Falou, esse ranking não deveria ser pra Dami? Ah, mas não mentiu, né? E tu jogasse... Só uma vez por semana, for fun. Não, não é sobre isso, galera. E tá tudo bem. E não tá nada bem. Ai, deixa eu levantar a paleta e te dar cheque. Minha coisa voltou. Olha, tu não levantou agora? Não, mas eu já levantei duas paletes. Essa daqui não dava porque ela tava aqui. Agora eu vou levantar. Espera não sair do beijo pra tirar. Levantei. Eu tô aqui no gerador, que ela tem em pé. Ela tá com fórmula. Só falta um gerador, não tem. Trouble, trouble, trouble. É, não quebrar a palete dá cheio. Fica agora. É. Vai, vamos, David. Fazer um resgate. Eu tenho um battle, amigo. Eu tenho um battle, você tem? Ele tá avisando... Não. Ele tá avisando que tá acampando. Voltou o gancho. Eu já vou fazer a linha. Cúmplices... De um resgate, velho. De um resgate, velho. Eu vou abrir o portão, quero ver ela. Vai, David. Vai, David. Vai, David. Oi, David. Oi, David. Oi, David. O cara dos trechos. Sumido, meu bem. Nove, nove. Olha, gente. Eu caí no chão. Será que me deixar, gente? Eu sou o guard e eu tenho também um vovô. Mas ela vai me pegar. Ela vai querer me pegar, ela vai me pegar. Não, ela tá em... Não, ela tá voltando aí, sim. Levanta, 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 levanta! Falta a porta, tô em 80%. Não vai dar tempo. Ah, que merda! Também não vai no outro pra gente ativar? Já se comou! Ah, tô mais no cu. Eu tô aqui, DM. Eu tô aqui. Ah, mas demorou muito pra carregar a barrinha. Salão dos alatá. Ah, não dá pra ver. Ela subiu, ela pegou, foi lá no armário e foi. Eu tô procurando aqui com a fangue. Eu vou lhe ajudar. Ela tá no portão. Sai, 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 que eu tô aqui em cima. Dá pra eu tirar. Eu instalo mais pelo Unity. O que é isso? Ela tá onde, Demi? Ela acabou de descer o negócio de novo. Eu tô aqui... Ela tá aqui embaixo. Eu tô no andar de cima da casa. Eu tô no andar de cima da casa. Ela tá embaixo? Ela deve tá na escada. Deve tá na escada. Cai. Peraí, não. Ela tá na escada. Ela tá parada na escada. Ela tá na escada. Nossa, que isso que ela me deu. Eu tô pegando aqui. Ela tá na escada. Tem peixe pra acelerar. Tem peixe pra acelerar. Amigo, pior que já tem uma aceleração. O velho já tem uma aceleração. O velho já tem uma aceleração. O velho já tem uma aceleração. Vai ter que tirar, que não tem como a gente passar. Porque ela tá na escada. É, todo mundo já machucou, então não dá. É, eu consegui descer a onda, né? Mas não tem. Porque ela tava no meu jeito que eu não fui pegar. Mas eu sou benevolente. Quem pecar, vai cagar. Quem pecar, vai morrer. Mas nunca se esqueça, isso só vai acontecer. Eita, quem caiu! Quem vai morrer! Nossa, ela conseguiu fugir no Trisquinho. Meu Deus do céu. Pokémon United. Tá, tá. Não, mas a coisa tinha BT, mano. O negócio é que ela ficou parada na ponta da esquerda. Aí ela joga o machado e te dá um ataque e você cai. Aí vai ser dois ganhos pra ela. Machado, você fica exausta. Fica com Deus. Nossa, eu só ganho o bip toda a partida. Tchau, tchau.